Difícil tá assim, teu naipo ou teu drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Você chama na beca? Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fino Família, vamo dar uma atenção, certo? Volta o vídeo ali Foco na batalha, certo? Aê família, só quem ama a mão levanta a mão aí Vem na bala, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, ó Uns nascem pra contar história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem sua história, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rô, vô, 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 vô Demorou, demorou Pissar em três, dois, um, tempo Sinceramente eu vou rimando aqui E sempre mostrando que eu chego e faço fi E já vou acabando com esse MC Que vai crescer, quer ver eu diminuir Não sei se é quatro versos, se não é Mas cê sabe nem meu truta que agora Você tá de é, cê vai mandar é quatro versos E agora cê fez bem, o mais difícil Eu venci que foi a porra do sorteio Como é que você vem falar que eu vim diminuir Tendo que eu vim engrandecer pra me tornar MC Vou te explicando parada, nessa rima cê apanha Não preciso diminuir, minha fé é do tamanho de uma montanha Você é muito fracote Por isso que eu faço freestyle na rima, agora toma treia Olha a minha cara, não preciso te diminuir Perto de mim, você é um canzinho de areia Eu sou um canzinho de areia que tem fé na sua própria perna Que faz o seu corre e cê tá no B.O. A fé é que montei as minhas próprias pernas E você é montanha, a minha foi maior que Jó É a sua fé, rima que aloca a sagacidade A minha perna, tu seja força de vontade Porque eu sempre, eu tive por aqui Se eu não tenho força de vontade, eu tenho força pra matar MC Tem força pra matar MC Cê não falou que eu queria te desmerecer Cê não falou que queria crescer Eu mostro com o prefeito da cidade E cultura existia em SP E eu mostro que tem amor Pra você entender como funciona o sofredor Por isso que agora eu vou tirar o seu posto Eu sou favelado, triste com um sorriso no rosto E ae, só vou alertar os MC aí, mano Que é três rimas, dois versos, hein, mano É isso, quem começou com o parceiro O mano mandou quatro na primeira Aí o RC também meia uma fita pra ficar de boa Ae, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Tô Zarelli faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos PRZ PRZ e Magno a zero E tudo que vai Volta Fala Magno, menor R Menor R, mexe os Magno, certo? O Magno começa, aqui você joga o bicho Geral levanta a mão, certo? Isso aqui é caldo não, pô diminuta pra cegar Tá Geral rendido Levanta a mão pro volta Que esse bicho é de bandido Levanta a mão pro volta Esse vientre é de bandido O, 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 o Ae, daara Satisfação boa noite, Bakeeijão a noite Com a Geral eu tô pra fazer meu trampo Cê sabe que aqui quando eu rino eu já sou franco E cê tem que entender que vai ficar no quase Vim tirar sua perspectiva de passar pra próxima fase É porque você é franco e eu sou franco atirador A minha palavra é uma bala pelo visto te acertou Aê, mas agora meu mar não deu caô Porque a sua palavra é um burro e o menor é isso que tô Mas cê sabe que eu tenho conceito BTS, FIT, CENT me atira no morro de nenhum jeito Eu nunca vou te falar Se me atire eu vou morrer na cova Que eu vou voltar É porque, não, segurei bala pra entender A minha segunda chance deu motivo de viver Por isso que eu falo, não é partífero E eu sou Jesus, não, mas vivo no terceiro dia Mas eu acho que tá errado, teu freestyle não é próspero Não adianta cê viver se quer tirar a vida do próximo Essa é a fita, cê sabe que eu falo Meu freestyle é um grito Cê atirar pra um bala eu te acergo comigo Não, não tiro a vida do próximo, sou freestyleiro Eu simplesmente priorizo a minha primeiro Por isso que eu faço Então pode ir pra mim e da minha mãe A vida em primeiro lugar Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno E quem quer terceiro round muito louco grito O QUÉ! SANTRE! A NORR, certo? A NORR, certo? A NORR, TELA! 3 vezes igual. Começa... A NORR, começa, certo? O salt-beat! Eeeh, eeeh Aê, geral levanta a mão na moral mesmo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Encontrar o sistema é só os outros desses moleques Barulho, sentido trem Barulho, sentido trem Encontrar o sistema é a ponte de raio do pivete Barulho, sentido trem Barulho, sentido trem Eeeh, oh, 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 oh Ok, ok, agora isso vai geral É por causa que eu rimo, não te desanimo Eu não quero tirar a vida do meu irmão Por causa que eu faço cristalinha Tem todos os detalhes, eu faço isso Pra bater cada vez mais meu coração Por isso que eu acordo Seis horas da manhã o pai rima no caravão Eu nunca quis fazer um curso no meio de dois caminhos Encontrei minha direção Tá ligado, meu irmão Faço rima agora Pra todo um entender Rima aqui na praça Quando sei da manhã Pra vender a Nubras Chego aqui de noite Pra rimar de graça Rima que é louca Vou improvisar Tem rima pra bater o seu coração Se um beat tá fora Eu tô a palpitar Você nunca escatou Mas joia indefendeu na dor É por causa que eu faço eles me pagarem Mas não parem de fazer por amor Chego te batendo com muito amor Por causa que eu tenho meu preço Mas tudo honra e me faço por valor Você faz por valor A diferença é que você é animal Você chegou Aumentou a mentira Diminuiu a humildade Pra eles pagarem um pau Essa que é a nossa diferença, mano Rima que é louca nessa plateia Você quer que todos paguem o pau Eu quero que todos paguem pra quem é minhas ideias Eu nunca menti não, cuzão Quem mentiu foi esse MC Nunca escutou ditado, mentira, TI Pernacurta é essa hora de você cair Agora já vou te batendo Pro caso que agora já te matamos Vou tentar sair A minha ideia tá levando a pau Pernacurta na sua mente Minha ideia prova Esse aqui é o MC que saciço Só a minha palavra Rima que é louca Você tá no bote A diferença é que minha rima É verdadeira Sua rima sumiu Igual viu o folclore Sobeu Acaba em você mesmo Acaba em você mesmo Acaba em você Acaba em você Acaba em você Acaba em você Aê família Vocês ouviram acima, certo? Terceiro round O bagulho é aquele bote sincero, entendeu? Mas com muita vontade Aê, por ordem de rima Foco na votação, certo? Aê, por ordem de rima Foco na votação, certo? Aê, por ordem de rima Quem gostou das cenas do menor L Faz muito barulho Ooooo Tentemente barulhos, barulhos PRZ Ooooo Aê, bagulho já vamos na mão pra matar Levanta uma mão e segura que gostamos das cenas do menor R, certo? Certo? Vou contar aqui oh Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Cinco, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vintiú, vinte eia, vinte eoze 31, 32, 33, 34 Guarda aí esse número Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou da cima da RZ Cerque o família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte, vinte e uma Vinte e duas, vinte e três Vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e seis Calma Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove Trinta, trinta e uma, vinte e duas Vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete Carme o RZ pra sua palavra Parabéns 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 para os moleques aí que representam Parabéns 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 Obrigado.